oi saloto então vocês têm continuado me pedir como eu uso o pashmina ontem eu mostrei um jeito de dar um nó nos vídeos no blog e ontem durante o dia usei outro pashmina as pessoas pediram para mostrar como eu faço aquele também então aquele é mais professional não tanto porque é difícil fazer porque é bem fácil mas é que nem todo mundo quer andar com aquela coisa enorme em volta do pescoço como se tivesse numa camisa de força quase né mas vocês pediram então vou mostrar então precisa de dois pashminas uma mais fina essa daqui é de algodão e uma normal então aí você abre as duas faz daquele jeito que eu vou levar do lado longo né meio assim amarrotadinho as duas e aí enrola dá pra ver uma na outra tá bem soltinho até o fim e isso eu fiz na rua eu fui num toalete e tá começou a ficar frio aí até a pontinha tá mais ou menos tá vendo só o xixinho aí coloca quando você tá muito apertada vai soltando ela que ela não tem que ficar durona tá e aí enrola uma vez só e como via bem dá uma apertadinha mexe ela um pouquinho daí vai usando ela vai soltando nunca muito apertado no pescoço tá bom então essa lição pashminas de hoje vai vai